Boa tarde, Cardeal e telespectadores do Cidade em Foco. A cidade de Arapiraca tem avançado na vacinação contra a Covid-19. Tanto que no último domingo, a administração pública municipal, através da Secretaria de Saúde e também a coordenação de vacinação contra a Covid-19, encerrou as atividades do Drive Tour do Arapiraca Garden Shopping. Vamos conversar agora com a Mônica Suzy, que é coordenadora de doenças imunes preveníveis da Secretaria de Saúde do município e saber dela como anda a vacinação do município e se um outro ponto será aberto para suprir essa necessidade de pessoas que ainda não tomaram imunizante. Boa tarde a todos. Arapiraca já tem avançado bastante. Nós já atingimos mais de 60% da população vacinada com as duas doses. Isso já é um grande avanço. Está aí a pandemia que deu uma controlada muito boa através da vacinação e as pessoas ainda têm que buscar a sua segunda dose, a sua terceira dose, aquele público específico para tomar essa terceira dose. Então é importante que as pessoas busquem. Continuamos vacinando no ginásio da escola Pedro Reis e avaliando a possibilidade se realmente nós vamos ter esse segundo ponto instalado no outro local, onde tenha fácil acesso, porque lá no drive a gente só funcionava dentro do transporte, tendo o seu transporte. E no outro ponto a gente pode favorecer os pedestres também. Então a Secretaria de Saúde está avaliando essa possibilidade, juntamente com o prefeito Luciano Barbosa, essa necessidade de um segundo ponto de vacinação que não fique só no ginásio da escola Pedro Reis. Tem muita gente ainda que não buscou a sua segunda dose, que está com ela atrasado. Lembrando que você só está imunizado ou imunizada se você tiver com as duas doses tomadas. Existe uma dose de reforço para os idosos e para os trabalhadores e profissionais da saúde, porém muita gente ainda precisa completar o seu esquema. Então essa abertura, essa possibilidade que a gente realmente tem, estamos avaliando essa necessidade e é justamente mantendo a acessibilidade das pessoas, aquelas pessoas que têm dificuldade para a locomoção. Então toda essa logística está sendo estudada junto à Secretaria de Saúde para ver essa possibilidade de um segundo ponto. Mônica, com relação ao ponto do Pedro Reis, como é que está a procura diária do Arapiraquense, pelo imunizante, está dentro daquilo que vocês esperam, acima ou abaixo da expectativa? A procura de vacinação, a procura pela vacina no ponto do Pedro Reis sempre é muito alta. É um dos pontos que mais vacinam. Cerca de 800 pessoas buscam a vacina diariamente, somente lá no ginásio, somente no ginásio. Ao todo hoje nós temos cerca de 1.300 a 1.400 pessoas dia buscando vacina aqui no município, seja para a primeira dose, porque ainda tem muitas pessoas que ainda procuram tomar a sua primeira dose, que ainda não tomaram. Tem muita gente também buscando a segunda dose, muita gente também tomando sua dose de reforço. Então a vacina continua, por dia, essa média nossa, tanto da Pfizer como da AstraZeneca. E lembrando que ainda temos pessoas também com a vacina Coronavac para tomar a segunda dose, que hoje é uma das vacinas que mais a gente solicita que as pessoas não deixem de olhar o seu cartão, porque realmente todas são necessárias. Mas a Coronavac a gente realmente precisa imunizar esse cidadão. Só lembrando que o fechamento do SESC, como já era previsto, as atividades já estão sendo retomadas. Então foi uma decisão que já vinha sendo compartilhada conosco, da gestão do SESC, que tinha que retomar as atividades sociais desse serviço. E nós estávamos lá desde o mês de fevereiro. Então com certeza ia chegar o momento que nós íamos ter que desocupar. E então o SESC foi desativado nessa condição. O ginásio nós demos sim uma reforçada. Aumentamos a cabine da Pfizer, ampliamos o número de profissionais para atender a essa população. E lá o fluxo é mais rápido, porque o espaço é menor. E assim, graças a Deus, as pessoas estão buscando. E é justamente para que esse número de pessoas possa cada vez mais aumentar essa procura pela vacina, por essa segunda dose, por essa dose de reforço. E aqueles que ainda, porventura, não tomaram nenhuma dose, possam buscar esse ponto de vacinação. E aí, quem sabe, nós vamos ter um segundo ponto para sim agregarmos a vacina de Arapiraca. Muito bem, a gente agradece aqui a Mônica Suzy, que é coordenadora de doenças imunopreveníveis da Secretaria de Saúde do município, repassando informações importantes para a população arapiraquense no que se refere à vacinação contra a Covid-19. E principalmente a você que tomou a primeira dose e passou desapercebido pela segunda, procure ainda hoje mesmo a unidade de vacinação que funciona no ginásio da Escola Pedro Reis, com a equipe ampliada. E logicamente, você vai se manter tranquilo com a segunda dose. E que cada arapiraquense que tenha direito a tomar esse imunizante, que possa procurar o local de vacinação e se manter tranquilo com relação a toda essa história que a gente já vem vivenciando há quase dois anos, não só em Arapiraca, mas em qualquer outra parte do planeta. E o arapiraquense, lógico, é esperto, não vai deixar de tomar o seu imunizante para se manter tranquilo e poder fazer suas atividades do dia a dia. Cardeal, volto com você nos estúdios.